Coisa de solidar, porque não vai saber, nesta coisa de solidar Dinha eu Dinha eu Dinha eu Dinha Quando eu te quero a palma, tua famosa Fica figa, fica Minha paz, eu quero ver você Como deveria estar, sem cristão Não quero mais saber estar, bem Não quero mais saber essa coisa de som 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 Amém. 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 Amém.